Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Berê Artes aqui no YouTube. Convido você que tá chegando aí agora, gostar do canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo nessa tarjinha vermelha. E à direita vai aparecer um sininho, você toca ele, assim você vai receber todas as notificações de vídeos novos que a gente postar por aqui. Hoje nós vamos fazer aqui no canal tassel. Eu vou usar fio de seda ou rabo de rato pra fazer esse tassel. Eu vou aproveitar pra fazer essa videoaula, já que eu vou ter vídeos que vai ter esse tassel. Vou aproveitar pra fazer essa videoaula que há muito tempo eu tenho vontade de ensinar tassel aqui no canal. Aqui eu vou usar pra fazer fio de seda de um milímetro ou rabo de rato, como algumas regiões chamam aí, tá? Você pode escolher a cor da sua preferência, pode ser também fio encerado, pode ser fita de cetim, pode ser o fio que vocês tiverem na casa de vocês aí. Fio de crochê, tudo vocês vão conseguir fazer. Pode ser o fio de dois milímetros também. Aqui eu vou usar o amarelo pra ficar bem visível aí no vídeo, tá? Vamos comigo. Então, a gente vai usar fio de seda de um milímetro, uma tesoura, régua, e eu vou usar pra fazer um gabarito, eu vou usar papelão. Vocês podem usar qualquer coisa que vocês tiverem pra poder fazer a volta no fio, tá? Um acetato. Antes de começarmos a fazer, a gente vai cortar dois pedaços de 30 centímetros de fio de seda. 30 centímetros, o espaço de uma régua, tá? Vamos cortar duas vezes. Num desses pedaços, eu vou fazer assim, ó. Eu vou unir aqui, ó, e aqui na ponta eu vou fazer um nó. Um simples nó assim, ó. Que é o tamanho da argolinha que eu quero pro meu tassel. Aqui o tamanho da argolinha vai ser o tamanho que vocês quiserem, mas maior, menor. A minha eu resolvi fazer ela pequena, ó. Ó, quase dois centímetros. Um centímetro e meio ela tem de a minha alcinha aqui, mas vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Eu vou deixar ela assim, ó. Tá prontinha a minha alcinha, tá? Esse outro pedaço de 30 centímetros, vamos deixar reservado aí, tá? O gabarito, a altura aqui, vai ser a altura que vocês quiserem. Tanto pode ser assim, o comprimento, como o menor. Conforme mais altura tiver, maior vai ficar o nosso tassel. Esse aqui, por exemplo, ó, ele tem... Eu fiz com 11 centímetros. Mas eu também fiz com menor, ó. Eu fiz com 6, então, vai depender aí, tá? Vamos lá, então. Eu vou usar esse aqui. Esse meu aqui, esse meu gabarito, ele tem, só pra vocês terem uma base. Ele tem aqui, ó, 9 centímetros, tá? Então, vai ser 9 centímetros a altura do meu tassel. Vocês podem pegar um pedacinho de fita adesiva, não é necessário, mas só pra não correr o risco. E eu vou colocar esse nozinho que eu dei aqui na fita, ó, aqui, ó. Vou segurar ele aqui no meio, assim, tá? E agora, direto do rolo, eu vou pegar o fio e vou enrolar. Aqui, conforme as vezes que nós enrolar, vai ser... O nosso tassel vai ficar mais fofinho ou mais fininho. Vai depender de quantas vezes vocês enrolarem ali. Exemplo, eu vou enrolar 45 vezes, tá? Vamos lá, eu vou botar aqui, ó, e vou enrolar. Então, eu vou segurar a fita assim, ó, deixar um espacinho, e vou enrolar aqui, ó. Duas, três, quatro, cinco, até fazer 45 vezes é o tamanho que eu quero. Então, vai depender do tamanho. Quão fofinho vocês vão querer o tassel de vocês. Então, eu vou enrolando aqui até dar 45 vezes. Já dei as 45 voltas, agora eu vou cortar aqui, ó. Sempre corta um pouquinho a mais pra não ficar muito junto ali, tá? Essa fita que tá aqui, ó, com a fita adesiva, que eu já vou tirar... Que também não era necessário, é só atravessar o fio, né? O nozinho que a gente fez tá lá embaixo, tá? Eu vou trazê-la aqui pra ponta, vou tentar deixar o nó lá embaixo, ó. O nó tá ali, eu vou puxar assim, ó. E aqui, gente, eu vou dar nós. Vou pegar as duas pontinhas e vou dar um nozinho. Vou puxar bem firme pra apertar bem e já vou dar outro nó também, tá? Então, aqui, quanto mais apertadinho, mais apertadinho vai ficar o nosso tassel. Já apertei bem aqui, ó. Agora, eu posso dobrar, assim, o papelão, ó, e já tirar daqui, ó. Tá? Aqui é ela, as fitas que eu dei o nó. Aqui, a gente pode deixá-las aqui, não vai ter problema nenhum. Eu vou ver aqui a medida, ó. Aqui tá onde a gente deu o nó, aqui tá a ponta. Eu vou pegar a tesoura e vou fazer isso aqui, ó. Puxo assim, ó, e vou cortar. Cortei, ó, eu fiquei com a argolinha aqui pra cima, ó. Aqui tá a minha argolinha do tassel, tão vendo? E aqui embaixo vai ficar o meu nó. O nó vai ficar embaixo do trabalho. Se vocês quiserem dar mais um nó, exemplo, uns três nozinhos, eu aconselho. Puxa bem firme. Agora, nós vamos endireitar o nosso tassel aqui. Vamos arrumar os fios, deixar a argolinha pra cima. E aqui na frente, a gente vai deixar ele assim, ó, mais arrumadinho possível. Tão vendo? E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou unir eles e levanto a minha argolinha pra cima. Ó. Aqui, eu já posso ir ajeitando do jeito que eu quero. Quanto mais arrumadinho ficar aqui, ó, mais bonitinho vai ficar depois. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou trazer pra cá, ó, essas duas aberturas, eu vou fechar elas, ó. Eu vou encostar e vou ficar apertando. Então, ó, dos ladinhos ele vai ficar bem fechadinho, do outro também. Ah, eu achei que tá bom, então, eu vou deixar assim. Lembram aquela fita de 30 centímetros que a gente liberou, deixou cortado? Agora, a gente vai usar ela. Vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? Eu vejo se tá bonitinho assim, ó. Vou pegar essa fita, vou colocar aqui, ó, quase da altura da minha argolinha. Vou segurar e vou passar aqui pelo meu dedo indicador aqui, ó, assim. O meu indicador vai segurar pra mim poder fazer isso aqui, ó. Já fiz isso aqui, já posso segurar ali a pontinha. Assim mesmo, como vocês estão vendo. E vou dar voltinhas aqui. Eu fiquei com uma argolinha aqui, ó. Tão vendo a argolinha? Que eu fiz com o dedo indicador. Aqui, quanto mais vocês apertar, eu acho que mais bonitinho vai ficar o tassel, mas pode deixar floxinho também. Então, eu vou fazer algumas voltinhas. Eu acho que deu umas cinco voltas, aí eu não contei esse 30 centímetros. E eu vou entrar com essa pontinha dentro da argola. E vou puxar, assim. Esse fio que ficou aqui em cima, ele que vai fazer, ó, entrar pra dentro ali o fio, ó. Vou puxando devagarinho pra ele ficar bem retinho aqui, ó. Assim. Vou dando uma puxadinha. Então, a gente vai puxar pra o fio ficar lá dentro desse trabalho, ó. Ainda não vamos cortar, ó. Vai ficar assim, tá? Vocês não cortem, porque a gente vai ajeitar aqui primeiro, ó. Vamos ver se tá do nosso agrado. Vocês podem deixar dessa altura que eu deixei aqui, ou deixar mais, colocar mais pra baixo isso aqui, ó. Como eu não cortei o fio ainda, me possibilita de fazer isso. Tá? Olha como fica bonitinho, bem redondinho. Então, essa é a dica pra vocês, né? Agora, eu já posso cortar esses dois fios, porque já tá do jeito que eu gostei. Se não tivesse do jeito que eu gostei, eu posso puxar esse fio pra fora, ele sai, e eu faço de novo. Então, se vocês quiserem colocar uma colinha aqui embaixo, ó, vocês podem levantar assim, colocar um pinguinho de cola. Aqui pode ser cola de silicone líquida, pode ser uma colinha que não manche, tá? Menos cola instantânea. Cola instantânea, ela mancha o fio de seda. Aí, nós vamos cortar. Eu vou cortar um pouquinho rente aqui, eu vou deixar só um biquinho dos dois, ó. Deixei a pontinha dele. Com a ajuda do isqueiro, vocês podem dar uma seladinha naquela pontinha. Bem pouquinho, tá? Só na pontinha. E com uma agulha, vocês podem colocar o acabamento pra dentro. Ó, vocês empurram, não vai aparecer, tá? Ó, fica bem bonitinho. E essa colinha ali, essas colinhas que a gente usa instantânea, uma colinha que não vai manchar o fio... Elas ficam transparentes depois, ó. Olha como fica bonitinho. Agora, nós vamos cortar aqui, ó, as rebarbas. Eu vou pegar aqui, ó. Vou puxar o tassel assim, ó. E vou cortar. Vou tirar essas partes que tá... Assim, ó. E ele já ficou assim. Olha que bonitinho. Então, esse tamanho do meu aqui, ó, ele tem 45 voltas. Ele ficou assim. Então, a gente emparelhando ele, ele ficou com uma altura, ó, de oito centímetros. E eu usei aqui um gabarito, ó. Deu pouca diferença ali, ó. Só essa pontinha. Aqui o gabarito que a gente usou, ó, deu uma pouca diferença aqui no final. Então, está prontinho o nosso tassel, simples e fácil. A gente pode colocar em vários acessórios, em chaveiros, pra gente colocar em mochila, pode colocar em roupa, em bolsas. Onde vocês quiserem, canetas, né? Podem fazer o menorzinho pra pôr em canetas. A cor que vocês quiserem também. E aqui, essas voltinhas, vocês fazem as voltas que vocês quiserem. Aqui, eu dei umas quantas voltas, que foi seis, sete voltas. Podem dar quatro, pra ficar mais fininho. Aqui em cima, pode ser mais pra baixo. Aqui, esse aqui, ficar mais altinho aqui. Ó, tudo vai depender do jeito que vocês quiserem fazer aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Aproveita e já deixa o like aí pra mim, que é muito importante. Quanto fio, vocês podem usar o fio que vocês quiserem. E a argolinha aqui, ó, pode ser a altura que vocês desejarem também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Aproveita, deixa o like aí pra mim, seu comentário que tá achando aqui do canal. Pra me ajudar a poder fazer mais vídeos pra nós. Esses fios de seda que eu tô usando, são do meu fornecedor de materiais, que eles têm várias cores à venda. Eu vou deixar o ato deles aqui embaixo pra vocês. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau!